Foram cumpridos 27 mandados judiciais. Polícia! Polícia! Oito pessoas foram presas. Todas elas trabalhavam numa grande empresa de móveis e eletrodomésticos. A quadrilha falsificava boletos de pagamento. Em vez do dinheiro dos clientes cair no caixa da empresa, era desviado para as contas bancárias dos investigados. Quem arcava com o prejuízo mesmo era a loja, porque ela tinha que repassar o dinheiro para o banco, porque ela funcionava na condição de correspondente bancário, e o furo ficou na loja. Eles perceberam só quando montou esse prejuízo de um milhão e meio. Quando eles perceberam o volume do prejuízo, eles nos procuraram e nós sugerimos a realização de uma auditoria interna. Foi feito e ali a gente já começou a delimitar quais eram os CPFs e terminais usados nessas negociações. Os golpes foram praticados entre abril e maio desse ano, em apenas uma loja. Só o gerente teria desviado 700 mil reais, dinheiro que, segundo a polícia, foi usado para montar um bar. A justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio das contas bancárias. Foram apreendidos veículos e equipamentos eletrônicos comprados com o dinheiro do golpe. É importante dizer que esses funcionários tinham senhas de uso pessoal e terminais telefônicos fornecidos pela própria loja só para essa função de pagamento de contas. Quando eles perceberam a movimentação de levantamento de valores em caixa, um a um começaram a pedir demissão da loja. Nenhum ficou trabalhando lá.